Boa noite, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos ainda fazendo transmissões ao vivo via internet. Eu confesso que estou com saudade de muitos irmãos, saudade de congregar de verdade, né? Na questão de estar juntos, adorando a Deus, mas estamos juntos, né? Adorando a esse Deus bendito. Como é maravilhoso poder cantar hinos de louvores ao Senhor e adorar ao Senhor. Eu convido você, se você pode, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13. Eu quero fazer uso do versículo 22 ao versículo de número 30. Lucas 13, 22. Diz assim o texto. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os salvos? Olha só a pergunta. Serão poucos os salvos? E ele lhes disse, Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, fora. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares, a mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. A Natália já orou, então nós vamos entrar no texto. Olha, esse texto aqui, ele fala de salvação. Ainda há muita dúvida na cabeça de muitos, em relação a essa questão de salvação. Muitos pensam que a salvação é por ter sido batizado em uma igreja, quando criança. Uns dizem, mais ou menos assim, quando a gente pergunta, e você, você é cristão? As pessoas dizem, algumas, né? Dizem assim, ah, eu nasci na igreja, eu sou evangélico de berço. Olha, muitos dizem que frequentam uma igreja, e acham que por frequentar uma igreja, estão salvas. Há ainda outros que pensam que são salvos por serem bons. Mas olha, a Bíblia vai dizer que não há ninguém bom, a não ser Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem seja justo em sua própria justiça. E Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus, Jesus, aqui, nesse texto, ele fala de algo bastante curioso e importante. Jesus, ele fala sobre a necessidade de nos esforçarmos. Para para analisar. Como assim, Paulo? Que esforço é esse? Olha, é o esforço de querer ser salvo, de querer ser alcançado por essa tão grande salvação que Deus providenciou na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Jesus está falando aqui com os judeus. Os judeus, eles se achavam justos. Eles achavam que não precisavam fazer mais nada, porque eram filhos de Abraão. Eles achavam que eles já estavam salvos. E nós sabemos que não é bem assim. Jesus está dizendo que nós precisamos nos esforçar para ser salvos. isso aqui não contradiz as doutrinas da graça e também não contradiz a Bíblia. Em Efésios 2, versículo 8, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não estou dizendo que você precisa, na verdade, e vai ganhar a salvação pelo seu próprio esforço. Não é isso. Mas Jesus está dizendo que há uma prioridade em querer ser salvo. Olha, nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita. Esforcem-se, Jesus diz. Aqui o texto no grego diz agonizem, é agonizar. É como se alguém, sabe, estivesse agonizando para produzir alguma coisa. É como se nós estivéssemos escapando de um incêndio. ou de um touro bravo, é uma expressão muito radical que significa fazer todo o esforço para ser salvo. Sem contrariar o princípio de que nós somos salvos pela graça, nós precisamos nos esforçar no querer ser salvo. Há várias razões pelas quais Jesus, ele diz a respeito da necessidade de se esforçar com relação à busca pela salvação. Olha, por que nós devemos nos esforçar? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre isso que eu quero ministrar e quero pregar nessa noite. por que nós devemos nos esforçar na busca pela salvação? Primeiro, por que uma mera curiosidade não salva? Olha, Jesus, ele está saindo para ir para Jerusalém. Alguém corre e pergunta para ele assim, Senhor, serão poucos os salvos? Olha, isso aqui é pergunta de curioso. Sabe, de que vale saber isso? Se vai ser muitos ou se vai ser poucos que serão salvos? Jesus respondeu, esforce-se por entrar pela porta estreita. Olha, só curiosidade não vai salvar ninguém. Tem muitos que querem saber muitas coisas, mas não se preocupam com o essencial que é a salvação de sua própria alma. Olha, tem gente que pergunta, eu já ouvi muito isso, Caim casou com quem? Já me fizeram essa pergunta. Olha, Adão tinha um umbigo? O camarada está perdido, está indo para o inferno e está preocupado se Adão tinha um umbigo. Mera curiosidade, não vai te salvar você que me ouve nessa noite. É necessário que você esforce-se por entrar pela porta estreita, porque ela conduz a salvação, mas o caminho largo, a porta larga conduz a um caminho largo que conduz para a perdição. Olha, ainda outros que ficam muito preocupados com essa questão de arminianismo ou calvinismo. Na internet é uma briga enorme por causa disso, sabe, é armínio, é calvino, estão se esquecendo de Cristo. É Cristo que vai te salvar, não é calvino, não é armínio. você precisa ter um encontro com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Então, não adianta você ficar curioso com uma coisa ou com outra. Eu não estou dizendo que você não pode conhecer, que você não possa se aprofundar em conhecimento, não é isso. Mas muitas vezes as pessoas estão perdidas e não estão salvas e estão preocupadas com isso que eu estou dizendo. olha, tem gente querendo saber qual é a igreja verdadeira. Eu era curioso para saber qual era a igreja verdadeira, porque eu achava que se eu estivesse numa igreja que fosse verdadeira, eu seria salvo juntamente com aquela igreja. Mas olha, desculpe-me te desapontar, não existe igreja e instituição religiosa que seja verdadeira, que vai te salvar, não. nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa é detentora de salvação. A salvação não está em uma denominação religiosa, a salvação está numa pessoa, Cristo. É Jesus, Cristo que pode te salvar. Olha, tem pessoas preocupadas com a forma correta de adoração. Para analisar, João 4, Jesus prega para uma mulher samaritana e a mulher estava perdida, mas a mulher diz para Jesus assim, Senhor, onde nós devemos adorar? É no Monte Jerezim, onde meus pais adoraram, ou é lá em Jerusalém, no templo, onde os judeus adoram? A mulher estava perdida e estava perguntando sobre a adoração. Jesus diz, mulher, a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Procure, busque pela salvação da tua alma. Sabe, mera curiosidade não vai te salvar. Há pessoas que esbanjam conhecimento, mas salvação também não vem apenas por mero conhecimento. Necessário é nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemus. Nicodemus possuía muita informação faltava-lhe transformação. Existem pessoas, e eu acho interessante isso, que estão preocupadas se nós vamos morar no céu ou na terra. Um dia, um homem, pela conversa, eu pude perceber que ele estava perdido, e ele preocupado em saber se nós íamos morar no céu e na terra. E eu disse para ele, olha, do jeito que o senhor está aí vivendo no pecado, o senhor não vai morar nem na terra e nem no céu, o senhor vai para o inferno. Adianta? O senhor queria saber se nós vamos morar no céu ou na terra? Por que o senhor não busca pela salvação, não busca pela salvação? Tem muitos que não se interessam, estão acomodados. Olha, mera curiosidade, não vai te salvar. Por que devemos nos esforçar pela busca da salvação? Segundo, porque a porta é estreita. Jesus disse esforcem-se para entrar pela porta estreita. Não pense você, meu amigo, minha amiga, que Deus vai salvar de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é do jeito dele. Ou você se submete e obedece a ser salvo do jeito de Deus, ou você vai perecer e será condenado do teu jeito. Religião não salva ninguém, é Cristo que salva. Olha, aqui eu vejo que a porta é estreita. Por que, Paulo? Porque nós temos que nos arrepender. Nós precisamos crer que Jesus veio a esse mundo e morreu naquela cruz por nós, por causa dos nossos pecados. mortos. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. É isso que salva o homem. É por isso que Paulo, em Romanos 10, 9, ele diz a saber que se confessarmos o Senhor Jesus e crermos que ele morreu e ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Olha, precisa haver uma busca. A porta é estreita, a bagagem fica na entrada, não passa. Olha, nós temos que deixar muitas coisas para trás. Na busca pela salvação, há basicamente três inimigos que querem parar a gente, querem que nós não se... para a gente não ser salvo, não quer que a gente seja salvo. O diabo, o nosso coração e os prazeres desse mundo. o diabo, ele cega o entendimento da pessoa para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. 2 Coríntios 4,4 O diabo ilude a pessoa mostrando que ela não precisa ser radical, ser fanática ou se arrepender. Pode viver de qualquer jeito que no final todo mundo vai ser salvo, Deus vai salvar todo mundo. Essa não é a verdade da Bíblia. Aí um assunto de extrema importância, porque é a tua vida que está em jogo, é a tua alma que está em jogo. Vai ficando para trás e você vai vivendo acomodado, procrastinando, sabe? Deixando para trás aquilo que é essencial para a tua vida. outro inimigo, nosso coração que é enganoso e pensa que está seguro, pensa, sabe? Que está no caminho certo, mas provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim, que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz a morte. Um outro inimigo é o amor ao mundo, aos prazeres desse mundo. Olha, eu peguei um texto aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, eu peguei esse texto na versão, nova versão transformadora, que eu achei excelente, preste atenção na leitura desse texto, diz assim, não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas aquele que faz a vontade de Deus e lhe agrada, vive para sempre, olha, quando eu falo mundo aqui, não é o mundo cosmos, não é a terra, o planeta terra, não, é esse sistema, sabe, maligno, que opera, que governa a vida das pessoas na face da terra, de muitas pessoas, as pessoas estão escravizadas no pecado, isso é o sistema maligno, implantado por Satanás, fuja desse mundo, para não amar o mundo, nós precisamos de Deus, do agir dele em nós, e precisamos nos esforçar para obedecer a Deus, muitos não estão se esforçando, há muita gente perdida, muita gente acomodada, muita gente tranquila, entre aspas, muita gente sem Deus, gente com uma bagagem enorme, que não passa pela porta estreita, o fato de que a porta é estreita, exige arrependimento, ela exige que você deixe muitas coisas que te dão prazer, você precisa deixar para trás, o amor pelo mundo, o amor a si mesmo, Jesus disse, Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, Jesus nos convida a morrer para nós mesmos, a morrer, sabe, para as nossas vontades, e viver para a vontade do Deus Todo-Poderoso, do Deus Bendito e Santo, que nos alcançou, aquele que entra pela porta estreita, segue, por um caminho estreito, apertado, sim, se você está andando pelo caminho largo, e se sente confortável nesse caminho, e tem prazer, sem nenhuma culpa, olha, é um sinal claro, que você nunca nasceu de novo, nunca esteve salvo, e nunca entrou pela porta estreita, porque aquele que entra pela porta estreita, segue num caminho estreito, num caminho apertado, terceiro, porque nós devemos nos esforçar pela busca da salvação, porque não basta tentar entrar, presta atenção, Jesus disse, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, e não conseguirão, não conseguirão por quê? Porque não há esforço suficiente, não querem de verdade entrar, ficam na entrada, há uma busca artificial, sabe, não é uma busca de todo o coração, há muita gente dividida, só buscar não basta, tem que se esforçar, sabe, fazer isso da coisa mais valiosa da sua vida, você tem que buscar a Deus, de todo o seu coração, Jeremias 29, 13, o próprio Deus diz assim, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, olha, é impossível que você não encontre Deus, se você o buscar de todo o coração, porque é uma promessa de Deus, busque de todo o coração, e você o encontrará, sabe, queira Deus ardentemente, mais do que tudo nessa vida, busque a Deus sem reservas, pare, sabe, com esse pecado que está te levando para o buraco, entenda uma coisa, essa vida é passageira, essa vida muitas vezes é ilusória, Deus, Ele tem algo melhor para você, mesmo que na vida, nós tenhamos sofrimento e dores na presença de Deus, é muito melhor do que ficar tendo prazer longe de Deus, porque no final haverá um destino terrível e cruel, olha, Deus, Ele está chamando pecadores, então tem gente que está dividida, quer ver, vou dar um exemplo, a mulher de Ló, Deus, Ele arranca Ló, a mulher e as filhas de Sodoma e dá uma ordem para eles não olharem para trás e a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, por que que a mulher de Ló olhou para trás mesmo correndo riscos, porque Deus tinha dito para não olhar, porque o coração dela estava em Sodoma, ela saiu de Sodoma mas Sodoma nunca saiu dela, tem gente assim nas igrejas, saíram do mundo mas o mundo nunca saiu do seu coração, é duro dizer isso, estão como a mulher de Ló perdidos dentro da igreja, e se você é um desses eu convido você a se converter de verdade, a entrar pela porta estreita, olha, se uma pessoa soubesse o que é a salvação de Deus, deixaria tudo o que está fazendo e primeiro viria ser salvo, para depois continuar o que está fazendo, muitos tentarão entrar e não conseguirão, por que lhes falta perseverança, desejo ardente, por encontrar Deus de verdade, o pecado atrapalha, a religião muitas vezes atrapalha, os prazeres atrapalham, livre-se de tudo isso e corra para Cristo, muitos não encontram Deus, porque não estão buscando Deus, é duro dizer isso, não entrarão pela porta estreita, porque preferem a porta espaçosa, o caminho largo, porta estreita fala de renúncia, e muitos não querem renunciar nada, tem gente que está buscando, sabe, e não entra, tem gente que está quase salva, olha, gente quase salva, é gente totalmente perdida, não tem esse negócio de quase salvo, se você não entrar pela porta estreita e ficar ali na beirada, você perecerá, é necessário entrar, o que está te atrapalhando, jogue fora e entre pela porta estreita, não basta chegar perto, à beira da porta, é preciso entrar, porque devemos nos esforçar pela busca da salvação, pela salvação, porque a porta não estará aberta para sempre, olha só, Jesus disse, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta, o texto diz, quando o dono se levantar e fechar a porta, é como um homem que está chamando as pessoas para entrar, porém chegará o dia que esse homem, ele se levantará e entrará e fechará a porta e muitos ficarão de fora, eu lembrei de Noé, Noé parecia um louco, até o dia que choveu, parecia um tolo, até o dia que choveu, muitos zombavam dele e muitos depois choraram na porta da arca querendo entrar e não teve jeito, muitos zombam de nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, muitos tem a gente como fanático muitos dizem que não precisa tudo isso mas entenda uma coisa um dia a porta se fechará e você se não entrar pela porta ficará do lado de fora e perecerá hoje as pessoas têm oportunidade Isaías 55 versículo 6 diz assim busquem o Senhor enquanto se pode achar clamem por ele enquanto ele está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mal os seus pensamentos volte-se para o Senhor que terá misericórdia volte-se para o nosso Deus porque ele perdoará de bom grado hoje Deus te chama ao arrependimento amanhã será o julgamento amanhã que eu diga no futuro e daí o que será de você você não consegue perdoar os seus próprios pecados aproveite a oportunidade que Deus te dá ouça Deus falando contigo deixe que o Espírito Santo adentre o teu coração e faça morada nele que ele não seja apenas um visitante mas que ele seja habitante do teu coração há uma urgência não espere mais resolva essa questão da sua alma com Deus Mateus 16 26 Jesus disse assim do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma você já entrou pela porta estreita você pode responder eu sou batizado ou eu frequento a igreja sinto lhe dizer mas não foi essa pergunta que eu fiz eu perguntei se você entrou pela porta estreita se você já nasceu de novo se você já se arrependeu dos seus pecados se você já creu no sacrifício que Jesus fez na cruz do calvário entenda que novo nascimento não é apenas levantar a mão um dia e repetir uma oração e dizer eu me arrependi eu crie eu estou salvo a questão é você continua se arrependendo você continua crendo você continua salvo se você professa que entrou pela porta estreita preste atenção nisso se você professa que entrou pela porta estreita mas continua andando pelo caminho largo eu convido você a repensar a sua conversão e ver que a porta estreita conduz a um caminho apertado estreito e não para um caminho largo volte porque você entrou pela porta errada entre pela porta estreita que conduz a um caminho estreito apertado você sabe olha nós sabemos quando nós somos cristãos é quando a nossa vida é transformada por Deus dia após dia sim houve uma conversão lá atrás houve um arrependimento houve um novo nascimento mas há perseverança em crer há perseverança em se arrepender porque nós devemos nos esforçar na busca pela salvação quinto porque um conhecimento teórico não pode salvar não vai te salvar Jesus disse assim olha só eu estou discorrendo o texto estou pregando expositivamente Jesus disse assim quando o dono da casa se levantar e fechar a porta vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo Senhor abre-nos a porta ele porém responderá não os conheço nem sei de onde são vocês então vocês dirão comemos e bebemos contigo ensinaste em nossas ruas mas ele responderá não os conheço nem sei de onde são vocês afastem-se de mim todos os que praticam o mal Lucas 13 25 ao 27 há muitos que sabem quem é Jesus conhecem Jesus a sua história mas não tem relacionamento com ele possuem tão somente um mero conhecimento mas não há vida nessas pessoas certa vez Jesus chegou nos judeus João 5 versículo 39 versículo 40 Jesus disse assim para os judeus vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim mas vocês não quereis vir a mim para terem vida olha só o que Jesus disse então tem muitos que conhecem Jesus mas vivem no pecado tem muitos que fazem a obra de Deus mas não tem vida com Jesus Paulo será rapaz olha só o que o próprio Jesus disse em Mateus 7 versículo 21 ao 23 Jesus disse assim saiu da boca do próprio Cristo ele disse nem todo o que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia senhor senhor nós não profetizamos em teu nome nós não expulsamos demônios em teu nome em teu nome nós não fizemos muitos milagres olha só fizeram em nome de Jesus então Jesus diz lhe direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade isso é muito sério fizeram em nome de Jesus mas não tinham relacionamento com ele nós precisamos ter um relacionamento com Jesus Cristo não basta dizer que nós conhecemos Jesus Jesus nos conhece para para analisar quer ver um exemplo eu eu não entrarei no palácio do planalto só por dizer que eu conheço o presidente Jair Messias Bolsonaro mas presta atenção mas me deixarão entrar se o presidente falar eu conheço Paulo Serosino pode deixar ele entrar está vendo como é diferente como está o teu relacionamento com Jesus você diz que conhece Jesus mas Jesus te conhece e aqui eu falo num relacionamento não vai ser bobo de falar Jesus conhece todo mundo não é isso que eu estou dizendo Jesus te conhece num relacionamento íntimo real pessoal com ele não basta falar em nome de Jesus ou fazer alguma coisa em nome dele é necessário ter intimidade com Cristo é no relacionamento com Jesus que nós obtemos forças para vencer o pecado é no relacionamento com Cristo que nós obtemos forças para servir a Deus de verdade para viver para a glória de Deus é nesse relacionamento que nós conseguimos morrer para nós mesmos e viver para Cristo a santificação é um processo que começa desse relacionamento com Cristo que cresce à medida em que nós obedecemos a ele devemos nos esforçar nos render nos entregar a Deus precisamos conhecer Jesus e ser conhecido por ele num relacionamento íntimo e constante precisamos que o Espírito Santo faça morada em nós se não jamais conseguiremos ter relacionamento com Cristo que mais porque devemos nos esforçar na busca pela salvação porque o destino dos que não são salvos será terrível é duro dizer isso hein mas foi Jesus que disse olha só mas ele responderá não os conheço nem sei de onde são vocês afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão Isaac Jacó e todos os profetas no reino de Deus mas vocês fora excluídos um dia a porta se fechará e não haverá mais oportunidade de salvação e só restará condenação aí será tarde demais busque a salvação assim como se você estivesse fugindo de um incêndio sabe busque a salvação como se você estivesse num afogamento você deve buscar com todas as suas forças por que eu digo você eu digo você porque já aconteceu na minha vida já aconteceu na minha vida Jesus já me alcançou eu tenho certeza da minha salvação por causa de Cristo dos méritos dele porque ele fez um sacrifício perfeito olha você precisa entender uma coisa que você precisa se arrepender para não ser lançado no lago de fogo é duro dizer isso eu pergunto para você o que você tem feito da sua vida para o que ou para quem você tem vivido qual o lugar que Deus ocupa na tua vida reflita nisso você que me ouve você que está me assistindo por favor reflita nisso isso é muito sério eternidade é coisa séria salvação é coisa séria reflita antes que seja tarde porque devemos nos esforçar na busca pela salvação sétimo e último porque ainda há lugar Jesus disse assim pessoas virão do oriente e do ocidente do norte e do sul e ocuparão seus lugares a mesa no reino de Deus de fato há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos Lucas 13 versículo 29 e 30 assim Jesus finaliza o ensino mostrando que a graça de Deus é muito superior e elimina todo mérito humano no final haverá muitas surpresas sim muitas surpresas os judeus daquela época eles se achavam ser os melhores ser os primeiros foram os primeiros que ouviram acerca do evangelho foram sabe os primeiros que tiveram acesso ao messias mas muitos deles negaram o messias negaram Jesus Cristo muitos ainda eu digo ainda hoje há muitos judeus orgulhosos que se acham e que é triste dizer que perecerão também por não crerem em Jesus alguns dos homens que virão do oriente e do ocidente e do norte do sul são gentios últimos os que serão primeiros e primeiros que serão últimos e muitas vezes nem entrarão olha os judeus mesmo se achando poderão nem entrar no reino de Deus muitos deles Jesus é incisivo em dizer que os justos esses sim herdarão o reino de Deus mas os injustos não herdarão o reino de Deus e aqui justo é na justiça de Cristo naquilo que ele fez na cruz do calvário naquilo que ele justificou porém no reino de Deus ainda há muitos lugares ainda há esperança para você Jesus convida pecadores a entrar por ele sim Jesus ele usou aqui a porta estreita mas aqui ele fala de oportunidade de ser salvo mas em João 10 9 Jesus falou dele ele diz assim eu sou a porta aquele que entrar por mim salvar-se-á entrará e achará pastagens quer dizer terá alimento abundante Jesus é o único caminho Jesus disse isso João 14 6 eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim disse Jesus não há outro caminho somente Cristo o que você deve fazer Jesus disse isso em Mateus 1 15 ele disse arrependa-se e creia no evangelho Deus ainda chama pecadores ao arrependimento sabe você deve entender se você não tem certeza da sua salvação eu convido você sabe vá até um lugar que você possa orar onde você está ore clame a Deus por salvação diga a Deus que você é um miserável pecador peça perdão pelos seus pecados creia que Jesus veio a esse mundo para salvar você ele morreu naquela cruz por causa dos teus pecados e ele ressuscitou para a sua salvação humilhe-se peça a Deus para te receber como filho vá a Cristo nessa noite não deixe para amanhã porque amanhã pode ser muito tarde creia no evangelho na obra de Jesus Cristo que Jesus veio a esse mundo morreu e ressuscitou para a sua salvação